Música Rodrigo, eu quero ir pro hotel, eu tô cansada Vamos pegar o que a gente veio pra comer e vamos embora Isso não precisa, não tem nem mala pra levar isso, Rodrigo Música 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 O Rodrigo Teaser, corre aqui Que teve gente que perdeu teu chapéu ontem Na gravação Ele perdeu o chapéu dele, agora conta pra ele Quem que tá com teu chapéu Na gravação de ontem do Padre Música 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 E gente, a gente veio lá de San Diego Aqui pra Los Angeles Quem vê faz que é muito longe Duas horas Mas porque hoje vai ter o show do Rodrigo Teaser Que é o cover mais top do Michael Jackson Entendeu? Ele tá aqui hoje Fala pessoal, chegamos aqui Teatro Wilter Nosso último show Dessa viagem Estamos aqui em Los Angeles, Califórnia Algumas pessoas gostam de falar que é Hollywood Galera, vocês não fazem ideia De quem já pisou nesse lugar aqui Vocês não fazem isso aqui E a gente tá com o nosso cenário completo montado aqui Que a equipe do Chacal montou Se você entrar na internet e pesquisar Cara, todo mundo basicamente Todo mundo já pisou aqui Sem exagero Michael Bublé Lady Gaga Madonna BB King Todo mundo que você imagina Já pisou nesse palco aqui Ciara Farrell Williams Cara, sério Off Springs Todo mundo Todo mundo já pisou nesse palco E hoje a gente vai pisar aqui Cara, com o nosso show Uau Olá meus amigos Estou aqui com o Thiago Chacal E agora eu botei uma meia igual a essa E aqui ó A meia aqui ó Chacal Montou tudo aqui Mano, Thiago Pô O palco tá Tipo Na casa Tá igual E eu vou dizer que tem luz pra caraca aí Tem luz a mais Que é pra gente encerrar Com chave de ouro Obrigado Obrigado Feliz demais Obrigado pela oportunidade Pô, você tá maluco Obrigado você, cara Vai ser lindo hoje Vai ser emocionante Obrigado mesmo por você ter abraçado E feito com tanto carinho Que eu sei que você fez, cara Eu que agradeço Nosso cenário tá aqui, galera Tá aqui Finalmente De verdade Uau